Música Atriz do Turismo Truec, estação ferroviária de Araguaia, rede ferroviária federal da sociedade anônima, sentido, a próxima seria Itimirim Vindo de lá, vem de Rio Fundo e Marechal, vindo pra lá, já estivemos nesse local mais uma vez, mas antes não pegamos a estação aberta Então vamos mostrar por dentro da estação, olha aqui, nós temos uma entrada, acho que aqui é a administração deles, para falar a verdade Centro de Artesanato, Agroturismo do município aqui, pertence a Marechal Floriano, Araguaia, temos ali a, como é que é o nome? Angelita, entendeu? Aqui ó, várias coisas pra comer também, gastronomia, entendeu? O artesanato, entendeu? Olha aí, tem do Vasco, tem do Flamengo, aí, pra você ver a cultura, temos um trenzinho aqui, uma réplica, entendeu dele? Olha só que legal, e, pra lá ver, pra você ver, dentro da estação, né, pequenininha, como era... Aí nós vamos sair aqui, nós temos a, a saída aqui também, ó, que o pessoal ficava, ó, pra pegar, aí, cultura italiana, eu amo a Araguaia, do trem das montanhas É a forma da estação, aqui a placa e tudo, lá tem a placa da Veri, e aqui, o sentido, venha conhecer, venha visitar Araguaia, né, distrito de Marechal Floriano, e temos aqui, a antiga plataforma, pra vocês verem, entendeu? Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, uma das estações da Leopoldina, sentido pra lá, é Itimirim, e sentido pra cá, volta pra Araguaia, volta pra Marechal, Rio Fundo. Um abraço a todos e voltamos depois em Araguaia.